Oi gente, aqui é a Lari e hoje eu vim trazer mais um unboxing aqui pro canal Fora da Caixa e é o unboxing da Mixture Box. Chegou aqui essa caixinha maravilhosa pra mim, com o tema Assassinos por Natureza e é a caixa de número 12 da Mixture Box que vocês vão conhecer agora comigo. Então se vocês gostam de unboxing, gostam de coisas geeks, gostam de filmes de assassinos e serial killers e gostam de colecionáveis maravilhosas, aproveita pra já deixar o like que me ajuda muito e se inscrever aqui no canal caso eu ainda não seja inscrito. Além disso, também já ativa o sininho pra receber as notificações e me segue lá no Instagram que eu roubo a Fora da Caixa Lari. Lá eu tô sempre postando fotos bem legais e divertidas da minha estante que tem aqui atrás e todos esses itens maravilhosos que vêm nas caixas. Abrindo a caixa, então, a primeira coisa que eu vejo já é um pôster. Ele vem com essa proteçãozinha de papelão em volta pra não amassar no caminho. E aqui está o pôster da caixa de número 12, que é do Hitchcock. É um pôsterzão bem comprido, vai descendo, temos aqui Psicose, filme maravilhoso que também gerou uma série maravilhosa que é Bates Motel, que eu assisto. E virando de cabeça pra baixo, aqui temos o próprio Norman Bates com uma facona e muito, muito sangue. Muito legal o pôster mesmo, amei. Super arrasador. Próximo item que, na verdade, no adesivo, loja da Mixtery Box. Então vamos ver o que que é. Ai, que lindo! Eu ganhei o Harry Porco! Ai, quanto amor! Olhem a cara dele! Cara, esse Harry Porco aqui, com essa cara aqui, tem o poder de deixar o dia de qualquer pessoa muito melhor. Vejam se vocês não olham pra cara desse bicho e já se animam na mesma hora, porque eu me animei muito. Eu tenho o Harry Porco! Eu já tinha visto que eles tinham criado essa criatura maravilhosa na loja da Mixtery Box, que é um projeto paralelo que eles têm. Vou deixar o link aqui no box de informações também. Tem muita coisa linda, eu já morri, que tem um It, né, um Pennywise, de chorar de tão maravilhoso. E queria muito porco e eu ganhei ele! Se vocês não sabem o que que é o Harry Porco, assistam o filme dos Simpsons, porque o Homer tem um porco, ele fica brincando com o porco de cabeça pra baixo, assim, no teto. E chamando ele de porco-aranha. Daí depois a Marge diz, ah, tá, Homer, se tu quiser pode levar o porco-aranha junto com a gente pra passear. E o Homer diz que agora ele é o Harry Porco. E ele aparece assim, e gente, é de chorar, de rir. Eu tô apaixonada, não sei o que dizer. Muito obrigada, Mixtery Box, é isso que eu tenho que dizer pra vocês, basicamente. Eu vou dormir abraçada no Harry Porco hoje. Além disso, eu já peguei aqui, que é uma coisa que eu sabia, que tinha na box já. Que eles mandaram vários desses apoiadorzinhos, assim, que é pra gente apoiar as numismatas. São as moedas colecionáveis da Mixtery Box. Então eles mandaram o equivalente pelo que as pessoas compraram, acho, provavelmente. Como eu tenho todas as numismatas, eu ganhei um apoiadorzinho pra cada numismata. E depois, quando eu abri meu numismata dessa caixa, eu mostro como ele fica pra vocês. Então por que não já não abrir a numismata? Ó, numismata de número 9, pra tia dona maravilhosa de Assassin's Creed. Muito, muito legal. E daí a gente prende assim, ó, fica bem presinha, bem legal, e dá pra apoiar na estante. Mas mais uma numismata maravilhosa pra minha coleção. Próximo item, então, temos aqui a famosa Power Hand, que é da outra coleção que temos aqui na Mixtery Box. Pra quem não sabe, temos duas, que é da numismata e das Power Hands. E a Power Hand que veio dessa vez é de ninguém mais, ninguém menos do que do Jason. Segurando um rico de um facão enorme, gigantesco, que daria pra já tirar a barba, né? Barbear as pessoas de tão grande e com cara de afiado que é. Mas ele não machuca, felizmente. Lindíssima Jason, um verdadeiro assassino por natureza, né? Vai aí já pra minha coleção das Power Hands, que tá crescendo e ficando cada vez mais linda. Temos mais um item da loja da Mixtery. Que emoção! Ah, que lindo! Give me gum gum. O Moai da Ilha de Páscoa, como eu amo isso aqui, gente. Meu sonho é ir na Ilha de Páscoa pra ver essas criaturas gigantes de pedra. E ele é maravilhoso, ele é opaco e preto e lindo. Eu tinha visto que tinha uns coloridos que eles tinham feito, eu já tinha morrido. E agora eu vi que tem esse preto e eu achei o preto ainda mais bonito. Olhem que coisa mais linda, brilhosa e bem feita. Obrigada, Mixtery Box, de verdade. Eu tinha visto eles e tinha visto que algumas pessoas tinham recebido, mas não sabia que vinha pra mim também, eu tô muito feliz. Apesar de não ter nada a ver com o tema desse mês, que é assassinos por natureza, eu lembro que a Mixtery Box ia mandar pra algumas pessoas por alguma razão. Não lembro se era porque era assinante frequente, ou se era porque tinha postado uma foto especial, mas eu lembro que eles iam mandar pra algumas pessoas e eu tô muito feliz de ter recebido. E muito feliz de ser um pretão maravilhoso, assim. Uma das coisas mais misteriosas do planeta Terra, com certeza. E eu amei. Chegamos então ao famoso também, Bottom, né? Da Mixtery Box, que tem sempre uma ilustração maravilhosa. E dessa vez, do assassino por natureza, Mickey Knox. Do filme Assassinos por Natureza. Um Bottom extremamente foda. Essa ilustração tá tão linda que ela parece uma foto. E parece a capa do filme. Olhem só que belezura. E como eu sempre digo, o tamanho do Bottom da Mixtery Box é enorme. E é o que deixa ele ainda mais lindo. E temos mais um itemzinho aqui, gente. Que caixa que me deixou feliz, é essa, hein? Temos aqui um chaveirinho de interagir do Dexter. É daqueles que tu vai empurrando os ladrilhos pro lado, até formar o rostinho do Dexter. Com certeza agora, neste momento, eu não vou conseguir fazer. Mas eu vou acabar o unboxing e vou tentar. Porque isso aqui parece fácil, mas é difícil. E é um chaveirinho, olha que divertido. Adorei também, e Dexter, né? Muito show. Também achei aqui uma raspadinha antes de chegar no último e oficial item. Será que eu consigo raspar com a unha? Facão do Jason. Peraí que eu nem sei o que eu tenho que fazer, né? Encontre três caixinhas e ganhe um item extra. Vale do seu mente para a sua próxima caixa. Ok. Primeira caixinha. Segunda não caixinha. Terceira não caixinha. Já perdi. Quarta não caixinha, então, né? Fui mal pra caramba, só me iludi com a primeira e era isso aí. Até poderia dizer que eu estou chateada por não ter ganhado, mas acho que eu não tenho moral pra falar isso. Afinal, ganhei dois itens extras nessa caixa, né? Então, né? Último item oficial, que é o famoso busto. Tcharam! Hannibal! Que é de uma coleção, não sei dizer se é exatamente uma coleção, mas eu sei que é aí um novo estilo de busto que eles estão fazendo, que é dos classics. Então, eles têm essas cores meio de metal, assim, que ficam realmente parecendo bastante um metal, apesar de serem de vinil e de serem levinhos. E Hannibal, que tá extremamente foda. Hannibal aqui com a sua camisa de força. Mixed City Box sempre se puxando. Colocando aqui pra vocês verem um pouquinho melhor os detalhes. Olhem que lindeza. Riquíssimo de detalhes. E muito incrível. Que caixa foda. Ainda tô esperando super ansiosamente a próxima, que é a 13, que é a de um ano, que é do tema terror. A próxima ainda tem o tema de criaturas fantásticas, e depois ainda tem o tema de animes. Então, se vocês quiserem comprar uma Mixed City Box pra vocês, que eu recomendo altamente, o link tá aqui no box de informações. Eu sou apaixonada por essa caixa, e coleciono todos os meus itens que eu já recebi até hoje, com muito carinho. E amo demais todos. E era isso, gente. Comentem aqui qual dos itens que vocês mais gostaram. E pra mostrar que vocês assistiram o vídeo até o final e me acompanharam, até o finalzinho, sem me abandonar, por aqui, comentem aí, porco-aranha, que eu saberei que vocês viram o vídeo. E também se apaixonaram por essa criaturinha maravilhosa que eu recebi, e vou ficar umas boas horas admirando ele por aqui, porque não estou acreditando nessa beleza. Compartilhem o vídeo com os amigos, chamem todo mundo pra fazer parte aqui da família Fora da Caixa. Um beijão, e até a próxima. Um beijão, e até a próxima.